No começo era tudo tão bonito Depois virou o erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagada a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas bobas sem motivos O amor corre do perigo Gosta de confusão, sempre quer ter razão Mas ela é dona do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão e do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão e do meu coração É dona da razão No começo era tudo tão bonito Depois virou o erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagada a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas bobas sem motivos O amor corre do perigo Gosta de confusão, sempre quer ter razão Mas ela é dona do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão e do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão e do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão é dona da razão É dona da razão e do meu coração Dona da razão